A merenda escolar de Ubaitaba é diferenciada. Toda merenda é feita na cantina central. E depois é distribuída para todas as escolas municipais. Os alunos adoram! O cardápio segue toda uma orientação nutricional. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele atende aos alunos matriculados na rede municipal, onde é construído um cardápio com base nas necessidades, nas exigências nutricionais, de acordo com a lei 11.947, visando atender os alunos parcialmente, que os alunos do ensino fundamental da creche, para que eles venham ter uma alimentação de qualidade, balanceada, rica nutricionalmente. É um cardápio diversificado, um cardápio onde nós nos preocupamos, não só com a questão nutricional, mas com a questão higiênico-sanitária, para que esses alunos tenham o direito dele assistido e para que eles possam também adquirir hábitos alimentares saudáveis, já que a importância e a prioridade do programa é esse. A gente sabe que o aluno bem alimentado é um aluno que rende na escola, e o município se preocupa com isso. A merenda escolar também serve como importante complemento alimentar de muitos alunos. Prefeitura de Ubaitaba, trabalhando para você!